Gente, vocês conheceram o meu irmão no vídeo passado, agora esse daqui é o que eu falo pra vocês que moram no Berlândia, dá um oi. É o mais bonito, viu gente? É o mais bonitinho que eu, tá? Dá oi pro pessoal. Eu vou ter que ver o que, é gordo, esquisito, né? Fala oi. Oi. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo hoje, dia 16 de julho, terça-feira. Agora são 17 horas, acabei de chegar em casa com uma coisa maravilhosa aqui me olhando. Eu espero muito que vocês gostem, deixe seu joinha, se inscreva aqui abaixo que me ajuda muito, muito, muito e eu fico muito feliz em fazer parte da nossa família. Então, vamos lá. Minha nova nenenzinha chegou, acabou de chegar, coisa linda, bonitinha demais. Oi gente, é uma Electrolux. Deixa eu ver aqui se eu sei falar pra vocês. Tá, agora que eu tô vendo isso daqui, ó. O modelo dela é o DFN41, tá? E eu comprei, ela tem 371 litros. Comprei ela no Magazine Luiza, viu? Eu estava de promoção, foi em 1970. Ela é muito linda, nossa, gente. Deixa eu pôr vocês no tripé aqui pra abrir ela. Primeiro eu vou pôr ela lá no lugar, que o pessoal já tá vindo buscar outra que eu vendi. Então deixa eu pôr lá no lugar, e aí a gente abre ela. Oi, bem, e essa bagunça que você fez aí? E essa bagunça, hein, cadê seu irmão? Oi, príncipe. Oi, meu amorzinho, gostoso, bigode lindo. Gente, acabou que eu tive que esvaziar voando, que o pessoal já buscou a outra geladeira. O bom é que eles colocaram essa daqui no lugar pra mim. Então vamos lá. Bem espaçosa, gente. Só de não ter que descongelar a geladeira. Então aqui tem uma parte, aqui tem outra, aqui outra. Aqui é lugar de pôr gelo. Aqui embaixo tem um espaço aqui, frio. Uma, duas, prateleira, um gavetão. Aqui vem o negocinho de ovo e as forminhas de gelo. Nossa, que lindeza! Então vamos tirar esses adesivos, passar um pano e ligar. Tchau. 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 Prontinho. Tchau. 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 Aqui eu guardei algumas coisas. Depois eu vou ajeitar direitinho nos potinhos. Aqui embaixo eu guardei ovos, mussarela, minha banha, manteiga, pão de forma, queijo. E aqui na porta ficou um danone ali, todinho. Água, leite, vinagre Ketchup, manteiga E é isso Ai que linda Tudo organizado Minha bebezinha está aqui funcionando Que é uma beleza Por aqui está tudo certinho Aqui, acabei de arrumar a cozinha agora Tudo limpinho E olha o que eu fiz Aquele cano lá em cima Quebrado, onde coloca a torneirinha Do filtro, me incomodava muito E eu fiquei matutando Matutando, matutando Pensando o que eu ia fazer para esconder esse cano E tcharam Comprei essa florzinha artificial Que ficou caindo aqui E cobriu até a mangueirinha do filtro Então achei que ficou muito fofo Amei o resultado Comprei na lojinha de um real Essa colher e essa aqui E esses dois asinhos ficavam lá em cima Eu trouxe e coloquei aqui na janela Então ficou bem bonitinho esse cantinho Bem colorido Eu amei o resultado E vou mostrar ali de fora para vocês também Aqui na janela Aqui na janela que eu falei para vocês que eu tinha que organizar Esses potinhos aqui é lá da lojinha de um real As florzinhas também são artificiais E esses dois potinhos aqui eu tinha Então só comprei as florzinhas e coloquei Eu achei que ficou muito fofo Aí do lado de cá Aqui tem bicarbonato Isso aqui ficava numa vasilhinha minha Que eu não gostava da cor Daí eu comprei duas dessa na lojinha de um real Um meu coloco a escova E a outra eu coloco o sabão E ficou bem bonitinho Gente, amei Coisinhas baratinhas, né? Mas faz assim toda a diferença Eu achei uma receita de chocolate quente cremoso Eu estou fazendo aqui para ver se vai dar certo Aí se der certo eu falo para vocês fazerem É duas xícaras de leite Uma colher de maizena Duas colheres de açúcar Três colheres de achocolatado Uma caixinha de creme de leite E misturar Até ferver e ficar cremoso Aí eu coloquei uma xícara e meia A outra metade eu dissolvi a maizena, sabe? Para não empelotar Ó, está bonita até Agora eu vou ficar aqui mexendo Vamos ver se vai ficar gostoso Ó, ficou bem grossinho Prontinho Esse vídeo hoje vai ficar um pouco curto Mas porque eu estava muito ansiosa Que ela ia chegar hoje, né? E daí eu queria gravar já para vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Vou finalizar esse vídeo por aqui Um beijão para vocês, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!